Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD Que tem como tema a obra da salvação Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Cleiton Ivan Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 Que tem como título a abrangência universal da salvação Como você mesmo viu aí já no título da lição Está falando da abrangência universal Ou seja, nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus E é isso que nós seguimos Então, a abrangência da salvação Então, a quem a salvação atinge? Para nós então, a todos Como está registrado na palavra de Deus Para nós citarmos apenas algum versículo Vamos citar aí 1 Timóteo 2, versículo 4 Que diz aqui Deus quer que todos sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo Então, para citar só um É claro que temos centenas de versículos Para provar isso O problema é que todos para nós significa todos E todos para algumas seitas Para alguns que gostam de heresias Todos significa outra coisa O textual da lição de hoje está em João capítulo 3, versículo 17 Que diz Porque Deus enviou seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Então, o desejo de Deus Quando envia seu filho ao mundo É para que todo mundo fosse salvo E aí, mundo quer dizer Todas as pessoas que estão no mundo E o objetivo de Deus é salvar Não é condenar Então, para algumas seitas Para alguns aí que seguem diversas heresias Para eles, algumas pessoas Deus salvou Já pré-determinou a salvação deles E para outros não Já pré-determinou a condenação deles Então, esse Deus deles Não é amor Porque já condenou antecipadamente Um monte de gente E esse Deus não é justo Já que ele encerrou todos debaixo do pecado Por que que alguns ele salvaria E outros condenaria Vamos ler um versículo só Tem vários Mas vamos ler só um Que já desmonta isso aí Essa ideia calvinista De querer dizer Que Deus escolheu uns para ser salvos E outros para serem condenados Essa predestinação aí Que eles acreditam erroneamente Existe predestinação na Bíblia Mas não é esta predestinação Que eles dizem existir Então, veja bem Um versículo só vai acabar com esse negócio aí De dizer que Deus escolheu uns para ser salvos E outros para serem perdidos Vamos ler então Romanos Já que eles gostam muito de citar Romanos Vamos citar Romanos 5 Versículo 18 Pois assim como Por uma só ofensa Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação de vida Já pensou que maravilha? Que versículo maravilhoso Então Deus Condenou todos Por causa do pecado Mas também Deu a todos a graça Para serem salvos A verdade prática diz A salvação em Jesus Cristo É de abrangência universal Pois os que o aceitarem Em todo o tempo e lugar Serão salvos pela graça de Deus Então veja só Que a abrangência É universal Ou seja Qualquer pessoa Pelo mundo inteiro O universo inteiro Qualquer pessoa Pode estar lá na lua Pode estar em Marte Pode estar aqui no mundo Que nós conhecemos Aqui embaixo Tanto faz Em qualquer lugar que ele estiver Ele pode ser salvo Desde que ele acredite No sacrifício Que Jesus Cristo fez por ele Então ele vai o que? E vai se arrepender Dos seus pecados E vai aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Pronto Estará salvo Em qualquer lugar do planeta Onde houver uma pessoa E ele desejar Conhecer Deus Deus enviará alguém Até ele Para pregar o Evangelho Para ele Qualquer lugar Pode ser o índio Lá no meio do mato Pode ser qualquer pessoa Em qualquer lugar Do mundo Se ele estiver Com desejo De conhecer Esse Deus Que se revela a ele Até pela própria natureza Deus enviará alguém Para pregar o Evangelho E a salvação acontece Nesse sentido A pessoa ouve A palavra de Deus Crê na palavra de Deus Depois recebe O Espírito Santo Então Para ver a salvação Quando recebe O Espírito Santo Porque agora foi salvo Então para ver a salvação Primeiro ele tem que ouvir A pregação do Evangelho Tem que crer Nessa pregação Para depois Então ele ser salvo Vamos ver Como os calvinistas Adoram citar A carta aos Efésios Vamos citar exatamente A carta aos Efésios Capítulo 1 E versículo 13 Que diz assim Em quem também Vós estáis Depois Que ouviste Essa palavra da verdade O Evangelho Da vossa salvação E tendo nele Também Crido Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa Viu aí A sequência Quando é que nós vamos Estar em Cristo Só depois O que? De ouvir O Evangelho Crer no Evangelho Aí sim depois Recebe O Espírito Santo Pronto Aí está salvo Romanos 10 E 9 diz o que? Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus Em teu coração Creres que Deus Ressuscitou os mortos Serás salvo Então veja só Então existe primeiro Para todos Condição Para ser salvo Só vai estar salvo Depois que confessar Depois Que crer Mateus 10 32 Portanto Todo aquele Que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Então acreditar Que Deus escolheu Já quem vai ser salvo E já escolheu Quem vai ser perdido É No mínimo Aí Uma coisa Que Absurda Para não falar Outra coisa Tem até Ensino calvinista Dizendo que Todos foram salvos Esses que foram Predestinados Já foram salvos Na cruz Não precisa Nem fazer confissão Para esses Nem precisa Pregar o Evangelho Veja só Exclui A pregação Do Evangelho Pregar para que? Deus escolheu Quem vai ser salvo Quem vai ser perdido São coisas Absurdas Coisa De seita Coisa de pessoas Que acreditam Em heresias mesmo Leitura bíblica Em classe João 3 16 a 18 1 Timóteo 2 5 e 6 Vamos ler João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Fio unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus Enviou o seu Filho ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Quem crê nele Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porquanto Não crê no nome Do unigênito Filho de Deus 1 Timóteo 2 5 e 6 E eu quero citar Versículo 4 Também Porque Deus quer que Todos Sejam Salvos E cheguem Ao pleno Conhecimento Da verdade Porque há um Só Deus E um só Mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo O qual se deu A si mesmo Em preço de redenção Por todos Para servir de testemunho A seu tempo Então nessa lição Nós temos que entender Que foi feita Uma expiação Veja bem Era preciso o que? Havê Alguém Que tomasse Sobre ele Os nossos pecados E morresse Em nosso lugar Então Jesus Veio fazer isso Então ele morreu Por todos Para que todos Tivessem a oportunidade De salvação Ele levou o pecado De todos Sobre ele Se fosse Só para ele Escolher alguns Para ser salvos Ele levaria o pecado Só de alguns É coisa tão simples De entender isso Vamos ver As partes e tópicos Da nossa lição Parte 1 O que é a obra expiatória De Cristo? Tópico 1 A necessidade de expiação Tópico 2 A abrangência Do pecado Tópico 3 A expiação De Cristo Na parte 2 Nós temos aí O alcance Da obra expiatória De Cristo Tópico 1 A impossibilidade humana Tópico 2 Cristo Ocupou o lugar Do pecador Tópico 3 Alcance Universal Da obra expiatória Na parte 3 Nós temos Cristo oferece salvação A todo mundo Tópico 1 Perdão Libertação E cura Tópico 2 A salvação É para todo mundo Tópico 3 A responsabilidade Do cristão Então vamos estudar Mais detalhadamente Claro que não dá Para explicar Tanta coisa Não dá Para trazer Todos os reciclos Provando bíblicamente Nós vamos trazer Os que são Suficientes Para mostrarem Que Jesus Cristo Morreu por todos Para salvar Todos E nós vamos ver Que Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Todos aqueles Que desejarem Serem salvos Que desejarem Conhecer realmente A Deus Serão salvos Deus Ele amou E ele amou A todos Olha O mundo Todo Todas as pessoas Então ele amou Tanto Que deu Seu próprio Filho Para morrer Por todos Vamos ver a introdução Que diz A salvação em Cristo Alcança a todos Como está em João 3 16 É tão eficaz Que foi completada De uma vez Por todas Pelo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João 1 29 Somente por intermédio De um Cordeiro Tão perfeito De um sacrifício Tão completo E de um Deus Tão amoroso Se poderia realizar Esta obra De maneira Arraiada à luz Para os que estavam Em trevas Mateus 4 16 Então é fácil Entender Deus Amou O mundo E esse mundo Significa Todos Todas as pessoas De que maneira Da maneira Mais especial Que existe Da melhor Maneira Que existe Que maneira De tal maneira Que ele deu O que ele tinha De melhor Ele deu Seu filho Unigênito Veja só Filho Unigênito Único Para que Para que através Da morte Desse seu filho Todos Pudéssemos Ser Salvos Então Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê É todo Aquele que nele Crê Não é alguns E aqui Todo São todas As pessoas Em todo O tempo Todas as pessoas Crer nele Nesse sacrifício Que ele fez Será salvo Já foram salvos Os que creram No passado Estão sendo salvos Os que creem Agora no presente E vão ser salvos Os que vão crer No futuro Então Parte 1 O que é A obra expiatória De Cristo Vamos ver Então o tópico 1 A necessidade De expiação Tópico 2 A abrangência Do pecado Tópico 3 A expiação De Cristo Tópico 3 Tópico 3